Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Essa aqui é a instalação do Zorin Lite, a versão 15.3, baseado no Ubuntu 18, é 32-bit. Lembrando que eu tenho 8 GB de memória, ele só vai reconhecer 4, né? Teclei aqui Free-H, antes de começar a gravar, ele estava usando 381. Vou teclar de novo aqui, menos H. Agora ele está usando 532, 150 a mais, né? Então eu fiz aqui um update, sudo apt-update e instalei o Simple Screen Recorder. Já fiz com esse comando aqui. No canal tem um vídeo que mostra como gravar a tela com esse programa, é excelente esse programa. Então deixa eu fechar aqui e nós já vamos direto para a instalação. É sempre bom você fazer um teste, ó. Já apareceu a foto aqui, ele gravou direitinho. Só que no Parole, preciso instalar Codex aqui, ó. Eu não vou instalar, porque eu vou instalar o Linux, né? Eu estou precisando de um Linux 32-bit para ver se funcionam meus programas no Play on Linux. Vou testar esse aqui. Agora ele está gravando aqui. Eu vou testar esse, senão eu testo o Lubuntu, né? Eu já vou clicar aqui no ícone da instalação, ó. Execute. Já fechou as outras partições, né? O Ubiquiti fecha as partições. Então eu venho aqui no Português do Brasil. Continuar. Selecionando o teclado. Continuar. É, esse aqui é o sistema, é um XSE personalizado. Eu falei isso outro dia no outro. Nossa Senhora, o que eu falei, né? Bom, eu já vou para baixar as atualizações, que é mais prático, né? E vou instalar softwares de terceiros também. Continuar. Vou cortando os pedacinhos do vídeo. Bem, então aqui, nessa parte aqui, ó. Deixa eu só mostrar essa parte aqui. Aqui no canal, Feta Tutoriais, ó. Procure assistir essas playlists, ó. Aqui vai chegar a 20 vídeos. E aqui tem 8, eu vou colocar mais um. No vídeo anterior eu excluí todas as partições, né? Ó. Aqui vai te ajudar bastante a dividir o HD, pegar informações do seu computador. O Linux Mint tem uma documentação muito boa. Esse aqui que vai te ajudar, assim, ó. Pegar informações do computador, aprender os requisitos básicos. Seu HD, MBR, GPT. Eu estou usando MBR. Explicações sobre o Linux, tal. Procure essas duas playlists, que elas vão ajudar bastante. Deixa eu fechar aqui, ó. Close tabs. Então, eu já fiz a divisão pelo Windows, né? Essa primeira opção, instalar Zorin ao lado deles. Como tem várias partições, ele colocou assim. Só está com o Windows instalado. Aqui apagar o disco todo, ó. Aqui ele apaga, só instala o Zorin e cria as partições para você. Criptografar por segurança nova instalação. Não vou criptografar. Já fiz isso uma vez, não. Usar LVM com a nova instalação do Zorin. E eu vou na opção avançada, ó. Continuar. Bem, o Linux precisa de três partições, né? O swap, que é do tamanho da memória. Todas estão formatadas aqui em NTFS, né, ó. Aqui é o formato do Windows. Aqui ele vai instalar o group, né? O group é quando você liga o computador. Aqui tem duas partições aqui do Windows. Partição preservada. E tem 84 GB aqui para o Windows. Bem, então... Nessa partição aqui, ó. De 10 GB, que é o tamanho da memória, eu vou colocar o swap, ó. Vou alterar. Usar a partição. Aqui vai ser a área de troca do swap, ó. Deve formatar a partição, ó lá. Gravar as mudanças anteriores em disco e continuar. Elas vão ser gravadas e essa operação não pode ser desfeita. Continuar. Eu dividi aqui todos do mesmo tamanho. Eu não deveria ter dividido do mesmo tamanho. Mas isso aqui, o Linux, ele tem, ó. SDA1, SDA2, SDA3, SDA5, SDA6, SDA7 e SDA8. No Windows é C2 pontos, D2 pontos, tal. Então o swap está aqui. No SDA5, eu vou instalar o raiz. Então eu vou selecionar o SDA5, ó. Alterar. O formato mais usado no Linux é o EXT4. Formatar a partição. E vamos instalar o raiz que é representado pela barra. Agora aqui no... Na maior partição. Até eu falei isso no outro vídeo. Deixei 100 GB aqui para a pasta home. Vou instalar três Linux aqui, ó. Dois eu vou usar. E um eu vou fazer testes, né. Mas deixa um espaço bom para a pasta home. Porque ela enche logo. Ela logo lota de arquivos. E a gente... Toda hora fica aparecendo mensagem. Estava com seis Linux. Olha, tem pouca... Vou formatar a partição. Porque não tem nenhum usuário. Quando tem mais usuários, você dá um formato. E aqui eu vou pôr a pasta home. Pasta home... Home é... Similar aos meus documentos do Windows. Então, ó. Vou ter três Linux. Eles usam o mesmo swap. E... A mesma pasta home. Só que nomes de usuários diferentes. Aqui, ó. Nessa primeira eu vou alterar. Aqui ele não mostra o boot. No... Calamares que ele mostra. Porque o boot está lá ali. Pois bem. Cancelar, então. Então já está certinho, ó. Swap é essa aqui. Raiz aqui. No SDA5. E no SDA8 é a pasta home. Só clicar em instalar agora, ó. Ele está dizendo aqui o que ele vai fazer. Escrever as mudanças no disco. As mudanças... Aqui destruirá todos os dados. E as partições serão formatadas, ó. A 5 e a 8. Continuar. E nesse ponto aqui, ó. Eu estou em São Paulo, está certo. Se você está em outro local, você clica. Está vendo? Até mudar aqui, ó. Então eu estou em São Paulo. Continuar. Agora o nome de usuário. Eu vou pôr Zorin. Senha. Eu coloco uma senha curta. Porque o Linux pede senha para tudo. Aqui você põe iniciar automaticamente sem pedir a senha. Ou solicitar a senha. Continuar. Então ele já está copiando os arquivos. Olha, já baixou bastante coisa. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Na hora que ele estiver finalizando, a gente volta. Bem, então voltando, ó. Ele está finalizando aqui. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui que eu esqueci, ó. Aqui no canal Feta Tutoriais. Além dessas duas playlists, ó. Quero aprender o Linux. Comece com o Mint. O que preciso saber para testar e usar o Linux? Tem também mais três playlists aqui, ó. Tem a do Zorin. Todos os vídeos do Zorin estão aqui. Instalações do Linux no computador. Esse vídeo que eu estou fazendo vem aqui e aqui. Vou colocar aqui. E tem também o OpenDrive. Então, essa é a playlist do Zorin. Já tem até uma instalação desse Linux Lite aqui nele. Mas ele está maior o vídeo. Aqui tem instalações do Linux no computador, ó. Também mostra como particionar o OpenDrive. Tem instalações de outras distros aqui. Tem até a do Zorin Core. E tem aqui o Pendrives, né? Programas para colocar a ISO dentro do Pendrive. ISO é esse programa de instalação do Zorin. Eu coloquei pelo Rufus. Tem um vídeo aqui que coloca pelo Rufus, ó. Quer ver? Pendrive de boot. Rufus, ó. Como criar um Pendrive de boot com Rufus pelo Windows. Então, deixa eu fechar aqui. Close tabs. Está finalizando aqui, ó. Vou dar mais um outro pause e já já a gente volta. Bem, ele já finalizou aqui, ó. Deixa eu diminuir essa aqui. Ó. Aqui eu preciso clicar em continuar testando. Porque eu vou salvar o vídeo. Vou abrir aqui para você ver. Essa instalação, ela chama Ubiquity, né? Aprendi com meu amigo Gilson. Então, ele gravou aqui. Está gravando aqui em vídeos. Observe que as outras partições aqui, ele não abriu, ó. Na hora que eu clicar aqui e continuar testando, ele vai abrir as outras partições. Vamos ver. Olha lá. Agora ele abriu as outras partições aqui, ó. Está vendo? Então, eu vou salvar o vídeo. E já fazer o primeiro... Fazer o reboot e o primeiro login, né? Salvar. Pronto. Já copiei o vídeo aqui para outra partição. Vamos fazer o... Restart. Não pediu para tirar o pendrive. A gente tem que tirar por conta aqui, ó. Então, esse é o group dele. Ele já colocou o Zorin lá em cima, ó. Olha o Zorin, né? Apertar Enter. Esperar ele carregar. Iniciar a sessão. Vou instalar o programa dentro dele. Então, já a gente volta. Bem, então eu estou gravando aqui pelo Simple Screen Recorder. Eu gosto de ver porque eu esqueço de apertar, você acredita? Você está pensando em outras coisas? Então, aqui, ó. Eu entrei com o Free menos a galha. 470. Agora ele reconheceu o swap aqui como 9.8. Está vendo? Aqui. Eu fiz um update e instalei o Simple Screen Recorder. Aqui deu tudo certo. Ele já montou as partições aqui, ó. Eu vou instalar os programas que eu preciso. Bem levinho, né? O Linux tem uma dica. Instala só o que você vai usar. Se você começar a instalar VirtualBox, o Play on Linux mesmo, ele fica um pouquinho mais lento. Mas instalar um monte de coisa, ele vai ficando mais lento. Aí tem que instalar o Blitbit e o Ubuntu Cleaner para você limpar uma vez por semana. Eu preciso subir os vídeos do canal, já tem do Ubuntu Cleaner. Eu preciso subir os vídeos do Blitbit, que foi uma indicação do Irineu. Muito bom. O Linux fica bem rápido se você usar toda semana. Então, ó. Tem 86 gigas livres aqui. Isso aqui é bom. Minha pasta Home estava sempre com 1 giga, 2 gigas de espaço livre. Toda hora que tinha que liberar. Então, eu vou instalar os programas e testar aqui. Ver se funciona o meu programa de Visual Basic dele. Ah, outra coisa importante, ó. Antes de instalar, tem atualizações para fazer, tá vendo? Sempre quando você instala um Linux, faça as atualizações, reinicie o computador. Depois você começa a instalar os seus programas. Então, vou salvar a gravação. Bem, esse aqui é só para mostrar um pedacinho do boot do Zorin 15, ó. Esse é o Lite, né? Ele é 32-bit. Eu vou instalar esse. Eu tenho três clientes. Um deles diz que trava de vez em quando. E vou testar meu programa aqui, porque eu tenho outros programas feitos no Visual Basic. E não estou conseguindo funcionar direito. Bom, deixa ele carregar. Deixa eu apertar ESC aqui, ó. Ele mostra o que está acontecendo. Deixa ele carregar. E a gente já começa a instalação. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E compartilhe o vídeo.